Boa tarde pessoal do canal Cozinhando com Amor, hoje eu estou de volta com vocês. Hoje eu vim mostrar para vocês como está preparando um omelete de cenoura. Aqui eu ralei uma cenoura grande e uma cebola pequenininha, né? Aqui eu já deixei raladinho para que o meu vídeo não venha a ficar grande, né? Vou colocar aqui para começar uma pitadinha de sal, né? Um pouquinho de pimenta calabresa, para que esse omelete possa ficar bem gostosinho, né? Aí eu coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, agora eu vou colocar dois ovos. É uma receitinha simples, né? Mas eu não estou mostrando para você. Para você fazer esse omelete com cenoura, porque ele é bem saudável. Agora eu vou colocar meio copo americano de farinha de trigo. E aqui é só mexer e está prontinho. Você mexe, mexe, mexe assim, né? Até que bem ficou o ponto. É uma receitinha fácil e simples, né? Mas você que é bem saudável, né? Aí se você que faz dieta, você não coloca farinha de trigo, né? Faz ele só com a cenoura mesmo, né? Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. É só lavar no fogo, né, gente? A receitinha de hoje é bem fácil, assim, com o omelete de cenoura. Você que não é inscrito, escreve, deixe seu comentário, seu joinha, né? Dependo de vocês, de Deus, para que o meu canal venha a crescer. Sem a ajuda de Deus e de vocês, ele não cresce, né? Olha para vocês o tanto que esse omelete vai ficar gostoso, né? Você pode estar comendo só ele, né? Você que faz dieta, tira farinha de trigo e faz esse omelete. É uma receita bem saudável, né? Aí, gente, aqui eu peguei uma frigideira, dei uma untadinha nela com óleo. Já está quente minha frigideira. Agora eu vou espalhar toda essa massa aqui, né? Para a gente estar fazendo o nosso omelete. Pensa num omelete que fica gostoso, né, gente? É uma receitinha simples. Eu vou mostrar para vocês que dá para você estar preparando uma receita saudável, né? Você que tem criança, criança não gosta de cenoura, pode estar preparando o seu omelete, né? Às vezes você está amando nem coisas fácil, né? Mas tem muita gente que não sabe estar preparando uma receita de cenoura, né? Aí se você quiser colocar a tampa aqui para abafar, você coloca. Eu não vou estar colocando, né? Vou espalhar bem espalhadinho, fazendo fogo bem baixinho para que ele não venha queimar. Vou deixar ficar bem cozidinho de um lado, né? Douradinho e já volto com vocês virando, né? Até daqui a pouquinho. Aqui eu virei ele, eu tenho essa concha aqui lá, eu virei ele, né? Mas se você sabe jogar sem virar, né? Aí eu virei ele, vou espere ele cozinhar do outro lado e já volto com vocês. Comer o omelete de cenoura, só delícia. Simples, mas muito gostoso. Né? Você não olha para a simplicidade, mas sim pelo sabor, né? Já já volto com vocês já prontinho. É só mesmo para a gente estar servindo, né? Até daqui a pouquinho. Aqui ele está prontinho, agora eu vou estar colocando ele aqui no prato para a gente estar servindo, né? Para a gente estar servindo esse omelete agora, né? Pensa numa delícia, gente. Olha para você ver que maravilha, né? Vou estar dobrando ele aqui, né? Servindo ele, né? Para finalizar, vou colocar um muesgarinho de manjericão, que eu adoro manjericão com omelete, né? Se você nunca comeu, você compra, você vê que maravilha. E olha só, que maravilha. É essa a receita de hoje que eu tinha para vocês. Omelete de cenoura, só delícia. Olha para você ver que maravilha. Olha só a delícia, né? Olha que maravilha que ficou. E é isso aí. Amanhã a história é de volta, se o senhor permite com mais uma nova receita do meu canal. E até amanhã. Tchau!